Uma brincadeira de mau gosto que pode até custar uma vida, assim podem ser definidos os trotes que nos últimos 15 dias tem sido passado com frequência para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU no Vale do Açú, como informa o responsável pela coordenação do referido serviço emergencial. Nos últimos 15 dias nós já contabilizamos 4 trotes, as nossas equipes aqui, deslocando até a UTI para um local que nós chegando lá não tinha nada. Então pessoal, eu peço aqui que não façam isso, certo? Porque você está colocando em risco até a sua própria vida ou de sua família, porque tirando uma unidade de UTI principalmente, vamos falar assim da UTI, a nossa cidade vai estar descoberta. Arley Martins aproveitou para explicar o que significa o serviço AA Emergência. Muitas vezes nós nos deparamos com vítimas que estão inconscientes, que não tem condições de dar uma informação básica do seu nome, um familiar, um número de telefone que possa ligar para contactar sua família. E esse AA Emergência pede o seguinte, pede para você colocar na sua agenda do celular as iniciais AA e colocar o número de uma pessoa que a gente, a equipe de urgência, possa entrar em contato com seu familiar para dar essa informação, para essa pessoa não ficar muitas vezes sem identificação, sem um familiar. Música Música Música